Toda a cena do crime Ó, tem uma sandália aqui, viu? Você pegou essa sandália? É dela essa sandália? Essa sandália é dela, irmão? Acho que é, hein? Crente Ligado Atenção aqui para essa notícia de última hora É sobre a cantora gospel Sara Mariano Oi Jesus Meu Deus, amém Oi Jesus O Filho de Deus Acaba de ser confirmado Preste atenção nisso agora Depois de WhatsApp, atenção redes sociais Nós estamos ao vivo agora Olha só, aqui do meu lado está Ederlan Ao vivo agora no nosso Instagram Arroba Lojuca Um corpo acaba de ser localizado Corpo de uma mulher Ainda não temos a informação Ainda não podemos adiantar o local exato Mas nós estamos aqui pegando a BR Estamos seguindo junto Com o marido A polícia também está seguindo a gente Nós temos a localização exata Nós temos o endereço Foi um colaborador que acabou de passar Para o site Lojuca Então fique ligado agora No arroba Lojuca No nosso Instagram Toda a cena do crime Ó, tem uma sandália aqui, viu? Você pegou essa sandália? É dela essa sandália? Essa sandália é dela, irmão? Acho que é Hein? Tem uma sandália aqui Calma, calma, calma Pelo amor de Deus Segura Ô, Juca Dê apoio aqui Toda a turma aqui Da 36ª Companhia É o companheiro dela Aí é o Éderlan Companheiro De Sara Nós estávamos Acompanhando toda a situação Ele acaba de chegar ao local A gente não vai mostrar o corpo É uma cena muito forte É uma cena pesada E ele está observando aqui Está olhando Para saber se é Não pode mexer, não Infelizmente Infelizmente ele confirmou Infelizmente ele acaba de confirmar Infelizmente Para você que está acompanhando Ele acaba de confirmar É a esposa É a esposa Ele acaba de confirmar Essa informação que nós temos Atenção Ele acaba de confirmar Infelizmente É a esposa É a esposa Sara Ele acaba de confirmar Infelizmente A gente está aqui com a polícia militar 36ª Companhia No comando do Major Major Ramos Toda a equipe aqui do PETO Que recebeu a informação também Veio imediatamente Você consegue pegar essa imagem Com cuidado, irmão Está difícil porque O corpo está ali ao lado E Éderlan acaba de confirmar A esposa foi encontrada agora Infelizmente Olha só Você que está acompanhando O site Alô Juca A informação acaba de chegar Éderlan Já reconheceu É o corpo Da companheira Da cantora Gospel Sara Mariano Ela saiu de casa Na última terça-feira à noite Para cantar Em uma igreja Em Dias d'Ávila E não sabemos O que aconteceu Polícia civil já foi avisada Não é Juca? Polícia civil já foi avisada E o corpo foi encontrado Aqui é o que Juca? BR BA 093 Você sai da BR 324 Pega aqui BA 093 Nós já podemos Passar a informação agora BA 093 O corpo foi encontrado Próxima entrada de Landrinho É um distrito De Dias d'Ávila BA 093 Em 30 lugares diferentes Durante um mês Fazia 30 participações Em igrejas De Salvador Da região metropolitana No estado da Bahia também E agora você que acompanha Infelizmente Ele acaba de confirmar Éderlan Quem pode ter feito isso Com sua mulher, meu amigo? Difícil falar, hein? A gente vai até respeitar Esse momento Claro, a gente vai respeitar Esse momento de dor Esse momento de tristeza Pra família E a todo momento Ele acreditava, né? Ele me falava Marcelo, acredito Ela tá viva ainda Ela tá viva Que a polícia civil Agora precisa saber Cadê o motorista Esse rapaz que aparece Viu aí crente ligado Uma triste notícia Agora muitos ficam pensando Nos familiares Que estão em estado De choque agora Que maldade fizeram Com a cantora Sara Imagine como está A filhinha de 8 anos Vai dar tudo certo amanhã Viu? A gente vai chamar Mamãe amanhã Porque ela tem que vir pra casa Mas tem que vir pra casa É Lamentamos muito O fato ocorrido E deixamos essa notícia Com tristeza no coração Ei, eu tenho uma palavra Cantada pra teu coração No dia de hoje Eu não conheço você Não sei tua história Se esse problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Atenção crente ligado Para você que nos acompanha Aqui no canal Temos uma benção de Deus Para a sua vida Temos parceria com um pastor Que é especialista Na área da escatologia Pra quem não sabe A escatologia estuda O fim dos tempos O apocalipse E por aí vai Nós preparamos Com muito carinho Pra você Um mini curso gratuito Que será enviado Para seu WhatsApp Esse mini curso Conta com vídeo aulas E apostilas Só que é limitado E são poucas vagas Para ter acesso É só clicar no link Da descrição Que você será direcionado Para o WhatsApp Para garantir a sua vaga Não perca tempo Clique agora No link da descrição Ou no comentário fixado Esperamos você No link da descrição No link da descrição